Meus amores, já vamos começar pelo nosso quadro Pode Isso Nutre? Hoje a nutricionista Sumaya Brandão vai falar sobre cozinhar com azeite. Será que é realmente mais saudável? Qual azeite que a gente deve usar na hora de cozinhar com azeite? Olha só! Olá, tô aqui mais uma vez e trouxe algo meio polêmico até pra o Pode Isso Nutre de hoje. Nutre, eu posso cozinhar com azeite? Essa foi uma pergunta que eu recebi da Isabela e eu vim trazer a resposta aqui pra vocês. Porque assim como ela, essa dúvida afinal pode também ser a sua dúvida. Cozinhar com azeite. Nós temos na nossa alimentação, disponível lá no mercado, onde a gente vai comprar vários tipos de azeite. Com pH variado, com acidez variada. Então, pra simplificar, pra tirar a dificuldade disso, eu vou te trazer de uma forma bem simples. A gente tem esse tipo de azeite aqui, do rótulo vermelho. É o azeite conhecido como azeite virgem. Esse azeite pode ser consumido pra fazer refogados, algo onde a temperatura é alta, porém de rápida mensuração ali. Então, ela vai ficar pouco tempo sendo aquecida. Então, eu vou colocar um fio de azeite ali pra refogar uma cenourinha, alguma coisa. Então, vai ser jogo rápido. Aí, eu posso usar esse azeite. Quando eu uso o azeite, esse aqui, ó, da embalagem verde, ou outras cores, que são os extra virgens. Esses azeites eu não devo aquecer. Até posso, eventualmente, não vai prejudicar o meu organismo. Mas eu não devo aquecer. Por quê? Porque são azeites extraídos a frio. E quando eu aqueço essas moléculas, como elas têm clorofila, como elas têm pigmento, esse pigmento, ele vai agitar dentro dessa composição de gordura e vai saturar, oxidar as gorduras. Então, faça isso. Use o azeite vermelho pra cozinhar, pra aquecer, e o verde ou outros azeites pra que você possa, então, fazer o uso de ele a frio na sua salada, ou até mesmo pra jogar em cima da comida. Quem quer emagrecer, só toma um pouquinho de cuidado, porque ele tem até 120 calorias por colher de sopa. Então, pode nutre cozinhar com azeite? Pode cozinhar com azeite. Só use o azeite adequado. E vamos lá, pra próxima semana, que vai ter mais Pode Isso Nutre. Se você quiser deixar a sua dúvida, vamos ver como é que faz. Pode deixar aqui no meu Instagram, pra eu responder você aqui ao vivo no programa. Manda a sua pergunta pra gente no WhatsApp e a consulta de graça com a nutricionista. Toda semana, a Sumaya Brandão responde as dúvidas que vocês mandam aqui pra gente. Manda lá. 991-765-602 é o nosso WhatsApp.